Música Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, nós vamos estar reagindo aqui ao vídeo da Kepler Sobre a atualização de Evil Man galera Pra quem não sabe, a atualização de Evil Man vai sair dia 26 de novembro Porque eu já fiz até um vídeo meio que reagindo ao vídeo deles falando a data de lançamento Aí hoje nós vamos reagir ao trailer da atualização Porque eu tô gravando esse vídeo no sábado Aí provavelmente a atualização vai sair na sexta-feira dessa semana agora galera Então vai ser muito top galera, vai ser muito top mesmo essa atualização Quando sair a atualização eu vou lançar muitos vídeos aqui no canal pra vocês, beleza? Então aproveita e já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações Gente, uma coisa, tem muita gente que me pergunta nos comentários Por que que a minha câmera às vezes fica muito clara Às vezes ó, ó, fica muito clara, aí depois abaixa Isso é por causa galera da... Porque a câmera que eu uso pra gravar minha facecam é o celular normal Aí aqui tem um negócio de configurar a iluminação Eu deixo um pouquinho mais alto pra ficar claro Então gente, por enquanto vocês me aguentem com essa resolução Por enquanto, tá? Mas depois quando eu comprar uma câmera boa mesmo, aí vai ficar melhor E depois que eu mudar de mesa de computador Porque essa mesa tem um negócio aqui em cima que fica... Que faz a facecam meio que ficar escura Então por enquanto é isso aí, tá? Mas estou fazendo o meu melhor aqui, ok? Então vamos lá galera, vamos reagir a esse vídeo aqui Eipa, eipa nossa Vamos reagir a esse vídeo aqui, vamos lá Keplerians ou Rorganes Games Escola... Aparências da escola Kindle different Ainda diferente? Olha! Caraca 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 galera Que top Rapaz Gente, que saudade de Volnan galera Que saudade Customize Sister Madeleine Você acostuma com a Sister Madeleine? Original Ah Nossa Caraca, que legal Alguma coisa Is Que? Alguma coisa Não sei ali Olha Que? O jacaré do Road Descubra novas coisas Beleza Usamos o pé de carro pra quebrar a parede ali E aí Volnan veio Nossa galera Vai ser muito top isso E Volnan versão 1.8 Caraca galera Vai ser muito top Essa versão galera Como vocês viram que vai ter o jacaré do Road Cara, como que a Keplerians meio que pensa de colocar o jacaré do Road Gente do céu Então vamos Reagir mais uma vez A gente vai meio que falando mais de algumas coisas Vamos começar daqui Vamos lá Aparências da escola Diferentes Olha isso galera Provavelmente isso não vai ser no Aqui tem meio que um tapete do jacaré do Road né Ou não, não sei Aí aqui gente Provavelmente isso aqui não vai ser assim Isso vai ter na loja pra gente comprar Provavelmente vai ter na loja pra gente comprar galera E com certeza quando juntar umas moedinhas eu vou comprar Com certeza Que da hora galera Que da hora Olha isso Será que aqui em cima galera Será que aquela porta amarela vai ser liberada? Porque pelo que eu tô vendo aqui Não tem nada aqui ó Não tem escada Não tem nada aqui Não tem Não tem Não tem basicamente nada aqui Pra gente meio que subir na porta amarela Será que aquela nova área vai ser por lá? Ou não? Não sei A gente vai descobrir na próxima atualização Que vai sair na sexta-feira Que vai sair na sexta-feira Ó Pera Ah Eles meio que tiraram o armário daquele quarto E colocaram uma estátua da Gami aqui Que da hora galera Nossa A CapPlanet tá melhorando muito o jogo Com certeza quando sai a atualização Eu vou olhar tudo galera Eu vou olhar tudo Eu vou fazer vídeos falando de tudo do jogo Vai ser muito top Olha lá Eu não sei o que tá escrito aqui ó Costumize Costuma com a Sister Motherline Olha lá ó Ah Meio que personalize Personalizar Aqui ó Tem armas Tem a cabeça E tem o corpo Ah Aqui Vai ser meio que a cabeça Ó Original Aí tem a cabeça de robô Tem a cabeça meio que de De coroa E tem a de medieval Aqui ó Cada um Cada um vai custar 500 moedas Aqui tem As armas né Que a Ivonan Que é o martelo A régua A cruz As coisas que a Ivonan usa Pra bater na gente Aqui é o corpo né Que provavelmente Vai ser as roupas Aqui ó Progresso Decoração Isso aqui eu não lembro O que que é Suas Improvis Em Em alguma coisa Eu não sei não Meu inglês não é tão bom não Galera É mais ou menos Eu leio algumas coisas Algumas coisas né Olha lá Olha lá o corpo ó Tem o original Tem o negócio de Aqui ó Tem o robô Tem esse negócio aqui Um Não sei Eu não sei Que que é isso Tá roupa de rei aqui ó Tem um novo Negócio aqui Que eu não sei O que que é Ah Young A não Gosta Tal Young Young é Novo Jovem Então que essa roupa Ivonan vai ficar mais jovem Não sei Olha só galera A Ivonan Com a cruz aqui E com roupa de De rainha De rei Nossa Que da hora Olha só A Ivonan com a espada aqui Com esse negócio aqui Com a roupa de medieval Nossa Tá muito top galera Com a roupa meio que Epa Com a roupa meio que de eval Aí aqui tem Ela robô né Com a roupa dela Robô E a cabeça de robô E aqui galera Como que a gente tá vendo Aqui que é a nova área galera Pera aí Aqui Pera aí Será que essa nova área Vai ser no esgoto Porque esse negócio aqui Tá parecendo meio que o esgoto Lembra Eu não sei se é Gente Agora eu fiquei curioso Com esse esgoto Eu percebi isso agora Nossa galera Será que vai ser pelo esgoto Ou será que vai ser um Um outro lugar Ou na porta amarela Não sei Nossa Que estranho Ah não Aquilo não é esgoto não Aquilo é uma Aquilo é uma nova área só Nossa Alguma coisa Não sei não Ó Não é o esgoto galera É uma nova área Aí ó Aí aqui tá o jacaré do road E tem uns negócios de lixo ali Aqui Eu não sei se isso aqui Parece um esgoto né Eu não sei se eles vão Meio que modificar o esgoto Se vão deixar a mesma coisa Não sei Eles podem fazer isso né Aqui tá o jacarézinho do road Que eu tava com muita saudade dele Então provavelmente Ele que vai Nos parar Dentro desse esgoto né Aqui ó Olha esse que top galera Tem aquela parte ali né Que a gente usou O pé de cabra pra abrir ali Tem um lugar aqui ó Tem uma escada aqui Que a Evonan Com certeza desce por essa escada Pra vir Pegar a gente Descubra Novos Não sei não Beleza Caiu Olha lá ó Que lugar será que é esse A Evonan desce ali Vai ser muito top galera Vai ser muito top Essa atualização Tô muito ansioso Comenta aqui nos comentários Se vocês também estão ansiosos Pra nova atualização Que vai ser Que vai sair dia 26 de novembro Na sexta-feira Dessa semana agora Então galera Vou tá encerrando o vídeo De hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Vamos deixar o like nesse vídeo Vamos bater a meta de 60 likes Pra eu poder ver mesmo Que vocês estão Meio que ansiosos Pro novo O novo jogo Pra nova atualização Que com certeza vai ser incrível Galera A Keplerians É muito incrível E ah galera ó Eu sei que vocês Antes de entrar no vídeo Viram a thumbnail do jogo E tava lá A minha cara E eu tinha que colocado Meio que um bonequinho Novo personagem Galera Eu meio que fiz isso Porque eu tava Simplesmente sem ideias Pra meio que fazer A thumbnail Então fiz assim mesmo Pra dar uma diferenciada Uma coisinha assim E tal Mas espero que vocês gostem Do vídeo Da thumbnail E do vídeo Beleza Então foi isso Beijo no coração De todo mundo E tchau Tchau